O secretário de meio ambiente, coronel José Carlos, em coletiva de imprensa concedida quinta-feira, falou sobre a denúncia de exposição de ossos no cemitério São João Batista, em Caratinga. Conforme destacado pelo secretário, seguindo o que reza a legislação, o cemitério da cidade utiliza-se do processo de substituição de túmulos verticalizados para o sepultamento de novos corpos. Desta maneira, há que se acomodar os ossos em um ambiente denominado ossuário. E este local, de acordo com José Carlos, foi alvo de furtos das portas, deixando desta forma os ossos em exposição. Este local, como de resto, vários ambientes do cemitério, como túmulos, vasos de flores, também foi alvo de danos ocasionados por furto das portas que estão sendo colocadas, furtos reiterados. E, nesta oportunidade, este evento lastimável, que a gente, de alguma maneira, gostaria de nos desculpar com a sociedade em geral, o funcionário demorou para tomar providências de acionamento da polícia militar. E, neste interim, houve uma denúncia e constatou-se a exposição de material que estava sendo manuseado no ambiente, de forma incorreta. Coronel José Carlos pontuou que medidas paliativas foram adotadas. Mas, mais uma vez, foi constatado furto, sendo confeccionado boletim de ocorrência. Tomamos providências preliminares e imediatas no sentido de fechar o local. Novamente, o local foi alvo de um novo furto. Acionamos a polícia militar e a polícia civil para registros e possíveis apurações. Os ossos que ficaram em exposição foram realocados. E está sendo feita uma recuperação do antigo espaço para maior segurança e respeito aos familiares. Realocamos os materiais com o devido cuidado, com o devido respeito. Estamos terminando de confeccionar as portas de aço para manter o local provisório em condições sanitárias, em condições respeitosas, para a gente reformar o ambiente do ossoário, e que vai ser, naturalmente, devidamente revigorado, devidamente revitalizado para atender a essa situação que é um mandamento legal e para demonstrar para a população, para a sociedade em geral, o respeito que os restos mortais devem merecer de todos nós. Finalizando, o secretário explicou que, posteriormente, os ossos são cremados, liberando o espaço. Mas o fato é que esses ossos, esses restos mortais, que são etiquetados, ensacolados e guardados nesse ambiente denominado de ossário, eles ficam por um determinado tempo até o acúmulo de um volume razoável para ser objeto de cremação. Então, essa é a destinação legal.